O que é o compositor? Obrigado professor, porque batemos o recorde de perguntas hoje. Chegámos quase às 20 perguntas. É verdade que é um público especial, que é um público especializado em matéria musical, mas temos de dar uma grande salva de palmas porque se trata de alguém, é o primeiro compositor neste ciclo de músicos. Os outros também compõem, são instrumentistas, também tocam, também compõem ao mesmo tempo que tocam ou cantam, mas ele é um compositor de outro folgo nacional e internacional e é pedagogicamente muito bom. Muito claro, muito claro, muito simples e por isso muito atraente em termos de juventude. Uma grande salva de palmas. Depois, queria saudar as escolas presentes que vêm de vários pontos do país. Temos aqui pertinho, 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 a metropolitana. Onde é que está a metropolitana? Está ali ao fundo. Vem daqui ao lado. Pois não muito longe, Miraril. Onde é que está Miraril? Depois, temos ainda daqui de perto, no Novas Pereira. Está ali ao fundo. Ora, foram minhas colegas durante esta sessão de hoje. Fiquei sentado. Pois já mais longe, Caldas da Rainha. Depois, um pouco mais longe, Faro. E depois, a uma pequena distância, mas apesar de tudo mais longe, Ganha. Onde é que está Ganha? Ganha, bom. Ora, bom. Faz parte da tradição, para poderem explicar à família o que é que estiveram a fazer durante o dia de hoje, tirarmos uma fotografia para recordação. Tchau. Obrigado.